Minhas palmas! As algemas vão quebrar E nós vamos cantar assim Quem pode impedir o eterno? Diga, igreja! Nosso Deus é o leão Fugindo com o poder Minhas palmas! Todo o joelho Nosso Deus é o Cordeiro Que ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão Ao Cordeiro e ao Leão Todo o joelho dobrará Abram os portões Prepare o caminho ao rei Diga! O Deus que vem salvar Aqui está pra libertar Quem pode impedir? Vamos cantar, igreja! Nosso Deus é o leão Leão de Judá Fugindo com o poder É o que luta por nós Todo o joelho dobrará O Deus é o Cordeiro Que ressuscitou Todos os nossos pecados Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão Nos joelhos dobrarão Ao Cordeiro e ao Leão O Deus é o Cordeiro Vamos cantar, exaltar o nome do Senhor Bem forte, igreja! Vamos lá! Cante comigo! Diga! Quem pode impedir o eterno Quem pode impedir o eterno Quem pode impedir o eterno O Senhor Nada, nada e ninguém Que pode impedir o eterno Que pode impedir o eterno Nosso Deus é o leal, leal de Judá Fugindo com poder, é o que luta por nós Todo gelo dobrará Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados, Seu sangue nos salvou Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão Todo gelo dobrarão Com as palmas! Tchau! Aplauda ao Senhor!